Acumulada a Mega Sena, pode pagar nesta quarta-feira, dia 29, o prêmio de 65 milhões ao apostador que acertar os seis números. O concurso 1.992 será sorteado a partir das 20 horas, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até às 19 horas. Clientes com acesso à internet podem fazer suas apostas na Mega Sena pelo seu computador ou através do tablet. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8 às 22 horas. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo este valor na poupança, recebe cerca de 305 mil em rendimentos mensais. O suficiente para comprar dois carros de luxo ou dez carros populares por mês. Ou se preferir, pode comprar 130 apartamentos no valor de 500 mil reais.